E olha, uma ação do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do GAECO prendeu o ex-prefeito de Jaguaruna durante a manhã de hoje. Edenilson Montini da Costa foi preso também junto aos empresários. Everaldo da Costa e Edivaldo da Costa, que são irmãos dele, foram presos. Essa é a segunda parte da Operação Sargento Vito. É a Operação Sargento Vito II que foi deflagrada na manhã de hoje. Essas prisões foram confirmadas pelo site Sul Agora ainda pela manhã através do advogado de defesa de dois irmãos do prefeito, os dois que foram presos, o Alain Deleon Rosso, que afirmou que ainda não teve acesso aos autos que levaram a essas prisões e considera que elas são equivocadas. Palavras dele ao site Sul Agora, portanto. O ex-prefeito foi preso na casa dele, na própria cidade de Jaguaruna. Ele e os irmãos foram levados para o presídio regional de Tubarão. O Edenilson foi eleito prefeito de Jaguaruna em 2016. No último ano de mandato, em 2020, ele foi afastado por conta dessas investigações que apuraram irregularidades, principalmente em processos de licitação e também nas questões de corrupção lá na cidade de Jaguaruna. O advogado de defesa, o Alain Deleon Rosso, ele pediu habeas corpus, impetrou esse pedido para as três partes e vamos ver aí o que é que vai acontecer agora. Operação, então, polêmica na manhã desta quarta-feira do GAECO, que bota atrás das grades ex-prefeito de Jaguaruna e também seus dois irmãos. Operação, então, polêmica na manhã da manhã da manhã da manhã da manhã da manhã da manhã.